Falei na perna esquerda, tentou o toque, chegou, poeta, acabando com a festa, a bola volta, a bola sobra, quer que chegue a Juscelino, chegou também por ali, o pequenininho tirou de qualquer maneira, a bola volta, a sobra, o toque de cabeça, a bola com o Dieguinho, se a puxar é bom, bateu, gol! Gol, Dieguinho com a perna esquerda, chutou, pegou e alguém por ali, pegou e alguém na defesa entrou, saiu o primeiro 1x0 para a representação do Marcelo do Bairro do Poço Dantan, 1x0 garotinho, é a 100% do futebol de 7 aqui na comunidade do Cagado, 1x0 para a equipe do Marcelo, garotinho, 0x0 para a equipe dos amigos da bola, vamos que vamos! É falta, pavão da equipe dos amigos da bola galera, derrubaram o Ziga por ali, é falta, falta perigosa ali bem próximo da grande área, é o joga aí nas redes sociais e você fica a saber acompanhando todos os detalhes através das redes sociais do nosso parceiro Lenildo Souza, é só acessar lá no Youtube, nosso parceiro Lenildo Souza que você vai encontrar bastante informação esportiva, olha a bola, o Juscelino já autorizou, pediu, passou por cima dela, tentou a jogada de sada, pediu, ajudou, chegou por ali, a defesa tirando, jogou para ali, de lado, arremesso, manual, a definição do terceiro lugar dessa grande festa. Avançou, saiu ali, tocou com o Juniel, tentou, saiu, na saída, chute, gol, 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 o chute, a insistência do Juniel por ali, deixando tudo igual, Marcelo, amigo da bola também, o garotinho tudo igual. Aparecendo para o jogo, um geliel para a equipe dos amigos da bola, deixando tudo igual. Mas confediu, tem o Juscelino, ele tocou no Zica, chegou por ali, o Ramilson fazendo a falta, acabou, tomando o cartão. Manuel, mais uma vez, presenteando e mais um cartão, dois cartões no jogo, olha o Jorge, autorizou, passou, chute, quem chega no rebote? Gol! Toeta, o nome dele, o garotinho, camiseta do meu Zete. Toeta, o Juscelino, jogada boa, tocou para trás, chegou, pediu. A bola não entrou, bateu em cima da bola. Tava de olho por ali o Floriano, o Floriano tava em cima do lance. A bola não olha, tá caído de qualquer maneira, joga pra ali. Então toca aqui pro Jorge, bateu, jogou pra fora. Jogou pra fora o Jorge, despede só uma boa chance da equipe dos amigos da bola. Já tava daqui com o Jorge, não vai conduzindo mais uma vez, apareceu, pediu, quem sabe agora, perna esquerda, assistiu. Tô com pra dentro, bateu! Gol! E o Celino faz o terceiro. Três pra equipe dos amigos da bola. Um pra equipe do Marcelo, o garotinho. Com ela conduziu na frente dele, olha a bola, sobrou mais uma vez, a bola sobrou. Olha o pita, quem sabe agora o Deguinho bateu! Pra fora, perdeu! Uma boa chance, despede só agora o Deguinho. Fim de papo, filho de papo, filho de papo, ou é pauta, filho de papo, o tempo.